Salve galera, beleza? Você está no canal Games for Kids? Seja muito bem-vindo, quem fala com vocês aqui é o lendário. O Dreamcast é um dos consoles mais memoráveis, mais queridos, mais nostálgicos lançado pela SEGA aí e que realmente deixou um vazio no coração de muito gamer que pôde viver. Tanto o lançamento como o seu período de vida ali nos anos 90, no final dos anos 90 para sermos mais precisos aqui e também uma boa parte dos anos 2000, cara. O console de 128 bits da SEGA nos presenteou com games fantásticos e inesquecíveis como Xamu 1 e 2, Jet Set Green Radio, Sonic Adventure, Crazy Taxi e muitos outros que ficaram eternizados na nossa memória, cara. Como o próprio nome do console nos prega Dream, que significa sonho, o Dreamcast era um verdadeiro sonho de consumo para toda uma geração que pôde viver ali o seu lançamento no final dos anos 90. E pegando de gancho a palavra Dream, que significa sonho, nós gamers sonhamos até os dias de hoje com o Dreamcast 2, cara. Mas enquanto esse Dreamcast 2 não chega, nós nos contentamos aí com o nosso console de 128 bits. E foi pensando nisso que nós, aqui do canal Games for Kids, preparamos aí uma matéria trazendo alguns games que foram lançados aí pós aposentadoria do Dreamcast, diga-se entre aspas aqui, e que realmente perduram o sonho até os dias de hoje, cara. Você vai conhecer alguns games aí que realmente eternizam a vida do Dreamcast e não deixam o console de 128 bits da SEGA morrer, cara. E para começar esse tópico, vamos começar falando de simplesmente Pierre Solar, que é considerado por muitos aí como um dos melhores games já produzidos para o Mega Drive e também para o Dreamcast, galera. Vale ressaltar que a sua produção começou lá em 2004, com um grupo de fãs que mais à frente formaram a Watermelon Games, cara. Inicialmente o projeto foi feito para o Mega Drive e para o SEGA CD, Mas em 2014 esse game ganhou uma atualização, transformando todos os seus sprites em HD. Aí sim, foi portado para o SEGA Dreamcast, cara. Esse game nos remete aí a um período de ouro da geração 16 bits, com games como Chrono Trigger, Phantasy Star 4 e muitos outros que marcaram uma geração de fãs lá nos anos 90. Um RPG tradicional japonês com batalhas e turnos e uma história que vai te envolver do início ao fim do game. E como todo bom RPG, precisa ter uma trilha sonora épica. E é isso que você encontra em Pierre Solar, um game que merece ser jogado por todos os fãs, todos os amantes dos melhores RPGs dos anos 90. Se você não jogou, eu recomendo para você jogar Pierre Solar, porque realmente é um game que está eternizando o nome do Dreamcast até os dias de hoje. E agora vamos falar de um game em plataforma 2D com o melhor que um Metroidvania poderia te oferecer. É isso mesmo, estamos falando de Volgar The Viking, cara. Um game que traz uma pegada a Metroidvania a la geração 16 bits com um grau de dificuldade altíssima, cara. Eu costumo dizer, é doloroso, mas é gratificante jogar Volgar The Viking. Se você não jogou esse game, cara, você não sabe o que você está perdendo. Gráficos maravilhosos, jogabilidade perfeita, cara. Um grau de dificuldade altíssima e uma trilha sonora digna dos melhores games lá do Dreamcast, cara. É, eu recomendo para você jogar Volgar The Viking se você ainda não pegou para jogar. E depois disso, bora para o próximo, cara. Sturmy Wind é uma verdadeira pérola para o Dreamcast, cara. Gráficos, não tem palavras para descrever os gráficos sensacionais desse game, cara. Lançado em 2010 para o SEGA Dreamcast. É um game fabuloso. O Shunten Up maravilhoso, que vale a pena. Você que é amante dos Shunten Ups, que jogou arcades, que jogou games no Playstation 1, tanto no Mega Drive, Super Nintendo, Dreamcast. Você não sabe o que está perdendo, cara. Sturmy Wind é sensacional. Como eu disse, graficamente, o jogo é o top, cara. Você quando olha para Sturmy Wind, você fala, caramba, como que o Dreamcast era capaz de fazer um game nessa qualidade. Realmente, é um jogo espetacular, cara. Desenvolvido pela alemã, Durannick. Inicialmente, era um game que seria lançado, por incrível que pareça aqui, cara, para o Atari Jaguar da Atari. Realmente, será que o Atari Jaguar teria condições de rodar um game nesse porte, nesse nível? Fica aqui a grande interrogação. Mas ele foi lançado para o Dreamcast, cara. E é um dos melhores games na lista do Dreamcast, sem sombra de dúvidas, cara. E se você não jogou ainda, está esperando o que? E se você tem o Dreamcast, ou se você pode, hoje em dia, jogar nos emuladores, está esperando o que para jogar Sturmy Wind, cara? Um game maravilhoso, que realmente vale muito a pena. E está eternizando aí o nome Dream, o nome do Dreamcast, ao longo dos anos, cara. Outro game sensacional para o Dreamcast foi lançado em 2017. E é Alice Dreams Tournament, um game com uma pegada lá, Bomberman, para os dias atuais, cara. Como vocês podem ver aí nesses vídeos, os gráficos estão estupendos. A trilha sonora é top no tudo aquilo que o Dreamcast poderia te oferecer, cara. E o desafio desse game é, olha lá, Bomberman, cara. Simplesmente uma batalha que você já conhece muito bem. Você que está acostumado a jogar Bomberman, você vai ver um Bomberman para os dias atuais, cara. É simplesmente um jogo fenomenal, que dá para você jogar com quatro players aí. Desafio contra a máquina, desafio contra os seus parceiros aí, contra os seus players amigos aí. Realmente um game que vale muito a pena jogar aí. E mostra o potencial que o Dreamcast tem ainda nos dias de hoje, cara. Já voltando para a vibe dos RPGs e também da mesma Watermelon aí de Piersolat, temos Elysian Shadows. Um game que traz uma proposta 2D, cara, maravilhosa, representando os melhores momentos dos RPGs de ação lá dos anos 90 da geração 16-bits, cara. Trazendo um pixel art espetacular, cara. Espetacular com efeitos de luz e sombra incríveis para o Dreamcast, cara. Sim, e uma trilha sonora também espetacular. Uma verdadeira sinfonia para os ouvidos. Elysian Shadows é um game que mostra realmente toda a capacidade que o Dreamcast ainda pode oferecer nos dias de hoje, cara. E para encerrar esse vídeo, vamos trazer aí um survival horror para o Dreamcast. Hyperthensum, cara. Harmonia da escuridão. É um game que tem uma pegada aí voltada para a Quake lá dos anos 90 e trazendo um pouquinho de Slender, um pouquinho de Resident Evil. Ou seja, uma mistura geral aí que você pode ver aí dos melhores survival horror de todos os tempos. Realmente um game com uma pegada bem sombria, um game bem gótico. Você vai ver aí, você pode ver nessas imagens aí com muito gore para dar e vender para o Dreamcast, cara. Só esse grande diferencial aí já dá para você pegar o jogo para jogar porque pode ser muito interessante. Só que se você tem algum problema com cenas grotescas, então foge. Porque esse game apresenta cada cena grotesca dignas de arrepiar a espinha de qualquer jogador de survival horror mais experiente, cara. Então se prepare para muito gore passando naquela sua TV de tubo de 29 polegadas, galera. Beleza? Muito obrigado aí pela sua atenção. Se está aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho aí. Porque assim você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo dos games. Também não esqueça de tacar o belo dedão no like, porque assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Porque eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera. Até a próxima. Valeu!